Olá, aqui é Cláudia Costinho e hoje é o dia do professor. É o momento para reflexão e celebração. Eu como professora, comecei minha vida profissional como professora de EJA e hoje como professora universitária, eu penso muito numa urgência que o Brasil tem de olhar para a tarefa, para o fazer do professor como uma profissão de verdade. Infelizmente, muitas vezes a imprensa nos vê ou a sociedade nos vê como seres que merecem piedade e não que merecem ter o direito de ter orgulho profissional. Encontrei professores incríveis na minha trajetória que tem muita garra, determinação e tem práticas profissionais em sala de aula muito boas. Eu queria dizer para cada professor, para cada professora tenha orgulho das suas práticas, não deixem que a sociedade coloque vocês para baixo. Nós professores merecemos o respeito de todos e boas políticas docentes para garantir a atratividade da carreira e uma preparação, uma formação que de fato prepare para a nossa profissão. Bom dia do professor a cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí